Esse é o Acápsio e nós vamos falar agora da lei Taylor Swift, que parece que foi aprovado o regime de urgência dela na Câmara. A lei em si não foi votada ainda, mas deve ser votada mais dia menos dia. E o que essa lei vai fazer? Bom, a lei vai tipificar o crime de cambismo, o que é um erro enorme, por dois motivos. Primeiro, porque além de não resolver problema nenhum, essa lei vai causar um monte de dor de cabeça para os artistas, para o pessoal que vai em shows e mais um monte de gente, sem contar as plataformas de internet que vão ter dor de cabeça com isso. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia, mas vocês sabem, eu estou sem o meu sistema aqui, eu não consigo dizer o nome das pessoas que sugeriram as notícias ainda. Isso deve voltar quando eu retornar para o Brasil, mas eu agradeço a todo mundo que sugeriu e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a deputada Simone Marqueto, do MDB de São Paulo, propôs uma lei para evitar o cambismo. Para cambista, vocês sabem, é aquela pessoa que compra o ingresso a mais para um show, para um jogo de futebol e coisa e tal, na expectativa de vender isso depois, em cima do show. Sempre tem o pessoal que chega atrasado, que não quer enfrentar a fila para ver o show e coisa e tal, e que aceita pagar um pouco mais caro pelo ingresso. Então, esses cambistas acabam tendo lucro neste pessoal. É uma atividade de risco, porque muitas vezes você compra o ingresso, eu já vi vários cambistas comprando ingresso e micando com o ingresso na mão, ficando com o ingresso sem conseguir vender, mas ainda é uma atividade muito forte aqui no Brasil, principalmente em shows e jogos de futebol, que tem uma demanda muito grande, que você vê muita gente querendo aquele ingresso. Eu já expliquei para vocês por que, do ponto de vista econômico, o cambista é uma figura positiva, é algo bom para a economia haver cambista. Ele fornece uma segurança, uma espécie de seguro para o organizador do show, facilita o organizador do show, porque sabe que vai ter uma venda significativa ali, mesmo que não tenha muita venda no dia do show em si. Os cambistas já compraram antes, então já tem essa reserva, esse colchão de financiamento dele. E para as pessoas também fornece um serviço muito valioso, para o pessoal que não gosta de pegar fila, de correr atrás, e que aceita pagar um pouco mais pelo ingresso, você consegue comprar o ingresso com mais comodidade. Lógico, eu estou falando aqui do cambista honesto. Existem, lógico, cambistas que vendem ingressos falsificados, esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa eu acho realmente ruim isso daí. Mas enfim, sendo um ingresso legítimo, sendo um ingresso comprado ali, apenas facilitando a vida de quem vai comprar o ingresso, eu acho perfeitamente justo. E eu, inclusive, como uma pessoa que não gosto muito de pegar fila, esse tipo de coisa, já paguei cambista várias vezes para ir em show, para ir em jogo de futebol, não tenho problema nenhum. É mais caro, mas fazer o quê? Você está pagando pela conveniência de decidir no dia do jogo, ir no jogo e ter o ingresso ainda para você comprar. Paga mais caro, mas você consegue ver o jogo. Enfim, resolveram parar com isso. Por quê? Porque teve um show da Taylor Swift lá em São Paulo. Então, a Taylor Swift é uma cantora americana muito famosa. Eu confesso para vocês que não é muito o meu estilo de música, mas ela é uma pessoa que faz muito sucesso por aí. Enfim, no show dela, os adolescentes que queriam comprar ingresso ficaram injuriados, porque haviam pessoas na fila que eles julgavam ser cambistas. E aí chegou a ser um festival de loucuras, o pessoal aprendendo pessoas que estavam indo comprar ingresso e não sabiam uma música da Taylor Swift. Caramba, então quer dizer que só pessoas que sabem a música podem comprar ingresso? Que história é essa, né? Criaram um fantasma em cima disso que não existe. Qualquer pessoa pode comprar ingresso. Eu já expliquei, na época, qual que é o problema disso aí. O problema é que o ingresso estava muito barato. Tem muita gente querendo ver o show dela. Pela lei de mercado, ela tem que subir o preço. O fato de haverem cambistas significa só que ela jogou o preço muito para baixo. Tivesse ela colocado um preço mais justo, um preço mais alto, por um lado, diminuiria o afluxo de fãs querendo assistir a cantora, diminuiria o problema, e também diminuiria o número de cambistas, porque a atividade do cambista se torna mais cara e mais arriscada. Ele começa a ter o risco de micar com o ingresso caro na mão. Vai ter uma dificuldade maior de revender isso mais adiante. Então, como eu falei, o problema do cambista, se você acha que o cambismo é um problema, a solução é óbvia, subir o preço do ingresso. É assim que se resolve isso. Não tem dor de cabeça nenhuma. Mas aí vocês sabem, né? Políticos adoram prometer para você que vão resolver problemas. Olha só a parasita aqui. A parasita está dizendo que não que eu resolvi o problema, eu criei uma lei contra o cambista e olha só, agora nunca mais vai ter cambista no Brasil. Duas coisas. Primeiro, não. Vai ter cambista do mesmo jeito porque o pessoal vai burlar essa lei da mesma forma. Mas a insegurança jurídica que isso vai gerar para o pessoal que faz hoje em dia o trabalho de cambista, pode ser que diminua realmente a quantidade e isso vai ser prejudicial para todo mundo. Isso vai acabar forçando os shows a ficarem mais caros no final das contas. Vamos entender primeiro que já existia uma lei que eles usavam contra cambista, mas a verdade é que não dizia isso exatamente não. A lei 1521, de 1951, olha que absurdo, estariam usando leis tão antigas assim, e falava aqui que obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo ou de um número indeterminado de pessoas mediante especulação. E aí eles entendiam que especulação é justamente você comprar barato e vender mais caro depois, o caso do ingresso, o caso do cambista, né? Mas, sinceramente, tem que forçar um pouco a barra porque está dizendo aqui ganhar em detrimento do povo em geral. E não é bem do povo, você está vendendo um ingresso, você está comprando um ou mais ingressos e vendendo esses ingressos. Então não é uma coisa aplicada contra um grande número de pessoas, é uma coisa individual. E é um negócio perfeitamente justo. A Bolsa de Valores, gente, vive disso. A Bolsa de Valores, o pessoal compra a ação de uma empresa tal esperando que essa ação vai subir e vai ser vendida mais caro mais adiante. Existe especulação em tudo. Dizer que especulação é proibido é um absurdo completo, não faz sentido nenhum, né? Em última análise, é o que eles estão dizendo aqui nessa lei. Mas, felizmente, essa lei aqui não dá muito claro isso daqui. O que ela está propondo agora? Ela está propondo justamente uma lei que tipifica crimes contra a economia popular à venda de ingressos por cambistas, que não existe uma lei contra isso. Então agora vai ser crime vender ingresso pra cambista. Então o que ela está dizendo exatamente? O que é um cambista? Porque um dos problemas que o pessoal tem é o seguinte, você pode ser uma pessoa que comprou um ingresso legítimo e está querendo revender esse ingresso porque descobriu que não vai poder mais ir no show. Ou então você é uma pessoa que comprou com um serviço de facilidade pra outras pessoas, né? Ou seja, não é que você não está vendendo mais caro, você está agregando um serviço, como eu falei, né? Por exemplo, o show da Taylor Swift. Eu não sou fã da cantora, não iria nesse show de qualquer forma. Mas vamos supor que eu tivesse vontade de ir nesse show. Eu iria entrar naquela fila lá, ficar um dia inteiro? Eu posso, eu tenho um monte de coisa pra fazer na minha vida, eu não tenho condições de fazer isso. Então o que eu faria? Eu contrataria uma pessoa pra comprar ingresso pra mim por um valor mais caro, pronto, né? Uma pessoa compra, eu pago a ela um plus e ela pega toda a parte ruim ali de fazer, digamos, o meio campo dessa compra de ingresso, né? Então esse sempre foi o grande problema, né? Como é que você diferencia um cambista de uma pessoa legítima que está só comprando ingresso por um preço e vendendo por outro? A solução que ela dá aqui é é proibido vender acima do valor do preço da entrada do espetáculo. O que já mata o serviço de conveniência, como eu falei. Um monte de gente quer serviço de conveniência. Aceita pagar mais caro pelo ingresso pra não ter que se submeter a ficar em fila, nesse tipo de coisa. Por que que isso é proibido agora, né? Enfim, o que ela coloca aqui, ó. Vender ou expor a venda por preços superiores ao fixado originalmente pelas entidades promotoras do evento ou fora dos padrões oficialmente estabelecidos, ingressos de competições esportivas, audiovisuais, coisa e tal, coisa e tal. Pena reclusão de um a quatro anos, um absurdo o valor da pena ainda, porque chega a quatro anos, o que significa que você não pode fazer transação penal, não pode fazer uma... encerrar o processo por transação penal. e multa correspondente a cem vezes o valor dos ingressos anunciados pelo cambista ou apreendidos em seu poder, né? De novo, olha o risco que isso cria. Você comprou um ingresso pra um show agora? Pra você vender, tem que tomar muito cuidado, porque a pessoa pode chegar pra você e falar assim, ó, ou você me vende isso daí barato, ou eu vou dizer que você tava vendendo acima do preço e vou te chamar de cambista e vou te denunciar na polícia. Olha só o risco que você começa a correr. Agora, meu amigo, tu comprou um ingresso, não pode ir no show, morreu com ingresso, não pode vender não, se tornou arriscado você ser classificado como cambista, né? Mas tem coisa pior, olha só, facilitar ou favorecer o trabalho do cambista por meio de repasse ou venda de ingressos mediante promessa de vantagem ou remuneração indevidas. Primeiro, o que é uma remuneração indevida? O que eles estão querendo incluir aqui? Eles estão querendo incluir aqui as sites. Então, por exemplo, Mercado Livre, OLX, vários outros sites de vendas de coisas por aí, muito normalmente são usados por cambistas e por pessoas que querem vender o seu ingresso. Você comprou um ingresso, sei lá, para o Rock in Rio e não vai poder mais ir, você anuncia num site desses a venda do seu ingresso. Aham! Agora você está facilitando o Mercado Livre, OLX, está facilitando o trabalho dos cambistas. Entenderam o problema aqui? E mediante promessa de vantagem ou remuneração indevida, ou seja, esses sites todos ganham uma porcentagem do que eles vendem. Isso é normal. Ou seja, estão querendo proibir, vão em cima do Mercado Livre, em cima da OLX para proibir essas vendas. Olha a dor de cabeça que isso vai ser para esses sites. Porque como é que eles vão saber que o ingresso tal não pode ser vendido a tal valor ou pode ser vendido a tal valor? Enfim, como é que eles vão saber isso daí? E ainda colocam aqui facilitar, promover o acesso, introduzir pessoas em shows e coisa e tal. Enfim, colocam outras formas aqui de você entrar com a pessoa dentro do estádio sem ingresso ou mediante vantagem pecuniária e coisa e tal. Um a dois anos de multa correspondente também ao valor dos ingressos. Ou seja, tipificam também o pessoal que existe em muitos estádios de futebol, principalmente o pessoal ligado à torcida organizada, que o pessoal tem os esquemas de te botar dentro do estádio ali, que já conhece o segurança do portão tal, que você chega lá e dá um dinheiro para o cara, o cara te bota para dentro, você entra e senta em algum lugar lá e pronto. Isso também existe. Mas, enfim, isso aqui certamente é uma fraude, mas é uma fraude contra o dono do estádio, um empregado lucrando em cima da possibilidade de deixar alguém entrar. É uma corrupção, é uma fraude, mas é daquele funcionário contra o empregador dele, contra o estádio de futebol. Mas, enfim, repara o problema aqui. É o que eu falo para vocês. No final das contas, eles acham que isso vai acabar com o cambista? Não, não vai acabar com o cambista, vai continuar funcionando do mesmo jeito e pior. No final das contas, vai tornar o cambista ainda mais segregado, ainda mais jogar para situações ainda mais difíceis de você comprar, do tipo, só pode comprar na mão ali na frente. Não tem mais como comprar pelo mercado livre ou comprar por algum site que esteja anunciando esse tipo de coisa. Eu, se fosse fazer alguma coisa, faria no sentido exatamente contrário. Ao contrário, legalizar totalmente a coisa, permitir criar um mercado para ajustar o preço diretamente na hora de comprar. O ponto central é esse, é uma besteira tentar acabar com o cambista porque especulação é natural da economia. Se alguém está vendendo algo barato demais, sempre vai ter alguém que vai querer comprar barato para vender no valor certo. O erro aí é que a pessoa está vendendo barato. Enfim, estão falando esse monte de coisa aqui, parece que essa questão dos ingressos e coisa e tal, é o que eu sempre falo para vocês. Ele gera um fuzuê na mídia para depois aparecer o deputado promovendo a solução. Resolvi o problema. Eu criei uma lei para resolver o problema. E no final das contas a lei não resolve problema nenhum porque lei nenhuma resolve problema nenhum no final das contas e só torna a economia menos eficiente. Só cria riscos para um monte de agentes dentro da economia, para a pessoa que comprou o ingresso e quer vender legitimamente, para o site que vende coisas que agora vai ter problema com o ingresso sendo vendido acima do valor ou seja, criou-se um monte de riscos econômicos para um monte de agentes que não tem nada a ver com a coisa a troco de não resolver nada. Típico do Estado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.